E aí, tu me esperava por essa surpresa? Rapaz, não, essa surpresa aqui foi... Você é doido, não. Obrigado, pessoal. Graças a Deus, tudo está dando certo. Com fé em Deus, nós vamos vencer, viu? O objetivo nosso aqui é concluir a casinha da família do nosso amigo Jim. Trabalho aqui, a gente trabalha com o maior prazer, com seriedade, sem, como é que se diz, sem mau interesse de querer o bem dos outros. Não, a gente quer o bem dele, da família dele. Não é querendo se mostrar, querer ganhar fama por trabalhar, senão a gente faz isso de coração. Agora, a gente agradece as pessoas que têm o coração de mandar ajuda para a gente, a gente fica feliz também, né? Então, muito obrigado a todos, que Deus abençoe todos vocês. Olá, amigos que acompanham aí os vídeos desse canal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Quero agradecer, primeiramente, a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. Quero agradecer também a cada um de vocês pelo apoio, pela força e pela confiança que vocês têm pelo trabalho da gente. E, graças a Deus, chegou aí, contribuições aí para a gente comprar um milheiro de tijolos aqui para a construção do nosso amigo Jim. O pedreiro Zé Maria falou que vai precisar de dois milheiros. E, graças a Deus, a gente já conseguiu aí contribuições para comprar um milheiro de tijolos. E hoje, pessoal, eu vou fazer aqui também uma surpresa para o nosso amigo Zé Maria, o pedreiro, e para o nosso amigo Chico. Peço que vocês acompanhem aí o vídeo até o final para ver qual vai ser a reação deles. É isso aí, pessoal. Acabamos de finalizar aqui mais um dia de trabalho aqui na construção. E vou mostrar aqui para vocês os tijolos. Aqui tem mil tijolos aqui. Agradecer aí mais uma vez a cada um de vocês pelo apoio. Porque, graças a Deus e a cada um de vocês que estão nos ajudando aí, graças a Deus está dando tudo certo, pessoal. Fico muito feliz aí pelo apoio de cada um. Né, Zé? É isso aí, rapaz. Graças a Deus, o tijolos novo, a gente, a obra para frente, né? Já tinha acabado, mas estava acabando. Nós estávamos terminando o torre derradeiro, mas já chegou o tijolos novo. Graças ao pessoal que estão colaborando, né? Agradecer aí que a obra vai continuar. E se Deus quiser, vamos finalizar. Se Deus quiser. E aí, Chico? Beleza, né? Pessoal são maravilhosos, né? Estão sim. Sempre ajudando aí, né? Sempre ajudando e se não fosse a ajuda deles, a gente não fazia nada, né? Porque a gente está conseguindo fazer isso aí com a ajuda deles. E a gente agradece a ajuda deles e todos que estão ajudando, né? Aí aqui, pessoal, o nosso amigo Dinho. O nosso amigo Dinho que fez um apelo aí, né, Dinho? Pediu aí uma ajuda aí para comprar os tijolos, né? É. Graças a Deus já apareceu aí mil tijolos, né? Uhum. E aí, o que é que tu tem para falar para esse pessoal aí que estão ajudando? Fico muito feliz, Zeque. Agradecer, né? Agradecer a todo mundo que estão apoiando nós ainda, no Cis, né? Nós estamos montando as paredes, já está ficando show aí, né? Bonita. Agradece o coração, né, o pessoal aí. Uhum. E assim, eles aí, nós não está... É, se o pessoal não tivesse mandado dinheiro para comprar esse milho de tijolos, nós já ia parar a obra, né? Já não tinha mais que a gente dar andamento, mas já tem tijolos para trabalhar de novo, né? Então a gente fica feliz demais com essa ajuda que está chegando, né? Se Deus quiser, cada vez mais, a gente vai conseguir... Nosso objetivo é deixar a casinha dele em conta, né? O pessoal, Tim, o pessoal gostaram muito aí da sua humildade e do pai, que você é, né? Um grande exemplo, né? Muitas pessoas aí comentando aí, comentários positivos a respeito de você, por você ser um grande exemplo aí, por nunca ter abandonado os filhos, né? É, não. Mesmo vivendo a situação difícil. Situação difícil, mas nunca abandonou. Sempre ele vinha trabalhar para a gente aqui, quando era tardezinha, já comprava as coisinhas levadas por mim, né? Todo dia. Nunca deixou faltar o alimento do menino, né? Primeira coisa que pensava era no alimento. A última vez que eu fui lá, deixar uns alimentos lá, o Vinícius falou que tu tinha ido comprar algumas coisas. Acho que era lá no São Tomé, né? É o homem do like, né? Pois é isso, pessoal. A gente agradece aí, muito aí, pelo apoio de cada um de vocês e que Deus os abençoe. E cada vez mais, né? E que nunca é de faltar na vida de vocês. Graças a Deus a gente conseguiu aí, contribuições aí para comprar um milheiro de tijolos, né? E quem puder contribuir aí para a gente estar comprando o outro milheiro, né? De tijolos. Vai precisar mais ainda, porque só um milheiro e não vai dar para terminar. Mas mais um milheiro, se Deus quiser, finaliza tudo. A gente agradece muito aí pelo apoio, né? De cada um que puder contribuir. Para que assim a obra não pare, né, gente? Não pare. E que Deus toque aí no coração de pessoas boas, né? Que possam nos ajudar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Já está dando certo, né? Já deu, né? Já deu tudo certo, né? A gente pode dizer, né, Chiquinho? Estamos aí. De saúde a Deus, né? A gente tendo um pouquinho de saúde, a gente consegue tudo, né? Que força e coragem e vontade a gente tem. E se Deus quiser, vai dar certo, né? Agradecer todo esse povo aí que está ajudando nós, né? A nós todos, né? Como eu já estou sendo beneficiado também, né? Já ganhei dinheiro para comprar minha maquita, já. Se Deus quiser, isso já é um... Para mim também já é um prazer que eu tenho. Agradecer a cada um, né? Muito obrigado a todos aí. Que Deus abençoe cada um, né? Continue aí. Porque a luta é grande, mas com fé em Deus a gente vence. É isso aí, pessoal. Agora eu vou falar aqui o nome das pessoas que fizeram a contribuição para me estar comprando aí os tijolos. A nossa amiga Elba, da Inglaterra, ela fez uma contribuição de R$ 350,00, que foi a mesma pessoa que fez a contribuição para comprar o arisco, a mesma pessoa que fez a contribuição para você, os R$ 150,00, e a mesma pessoa que me ajudou também com R$ 150,00 para estar consertando a moto, né? É um anjo de Deus, né? Uma pessoa dessa. Essa é a vida. E a nossa amiga Ana Luz, Canto do Burite, Piauí, fez uma contribuição de R$ 200,00, que deu num total de R$ 550,00, que foi o total dos mil tijolos aí que a gente comprou. Agora eu vou mostrar aqui o comprovante, ó. Está um pouco rasgado, né? Eu não estava aqui, pessoal, na hora que o homem do depósito veio deixar, mas está aqui, pessoal. Ele me entregou assim, Rafa. Está aí, ó, o comprovante, ó. R$ 550,00, está dando para ver aí? Está aí. Está. O importante é que está aqui, e que a gente está mostrando, né? Mostrando. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. Quero agradecer a cada um de vocês que vem nos ajudando e dizer que eu estou muito feliz em poder participar de momentos como esse. Dizer que eu estou muito feliz em poder ajudar o nosso amigo Dinho. Estou muito agradecido aqui pelo nosso amigo Zé Maria também, que está nos ajudando bastante. E é só gratidão, pessoal. Muito obrigado aí por tudo. Muito obrigado aí pelo apoio de cada um de vocês. A gente fica feliz demais, né? Esses pessoal que estão ajudando aí, a gente. A gente tem muito o que agradecer, porque sem a ajuda de vocês, pessoal, nós não podemos fazer nada, né? Então, a gente tem muito o que agradecer, que Deus abençoe cada um. Esses que estão ajudando, e todos, né? Até aqueles que não podem ajudar, aqueles que mandam mensagem positiva para a gente, a gente agradece, coração, que Deus abençoe cada um deles. Pessoal, eu quero agradecer também ao amigo Ervin Moreira, da Rocha, de Goiânia, que fez uma contribuição de 200 reais para o nosso amigo Zé Maria. Oi, meu irmão. Mas que surpresa, rapaz. Ô, rapaz, eu quero mandar um abraço para ele. Fico muito feliz. Oi, meu irmão, rapaz. É o Ervin Moreira. É o Ervin Moreira. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te dê saúde a você e a sua família, viu? Você sabe que eu trabalho aqui não é para querer ganhar nada, né? Mas todo mundo tem suas necessidades. E eu fico agradecido. Isso aqui vai ser na minha manutenção, na minha casa lá, do alimento, né? Para a gente. Eu fico muito feliz. Um forte abraço para você e sua família. Que Deus lhe abençoe cada dia mais. Eu também agradeço muito aí pelo seu apoio e pela confiança, né? E essas pessoas têm aí pelo trabalho da gente, né? Pois é, exatamente. Eu quero agradecer também ao nosso amigo Márcio Alencar que fez uma contribuição de 50 reais para o nosso amigo Chico. Olha aí, rapaz. Vou repassar aqui para ele, olha. 50 reais. Que Deus abençoe, né? Pois é. É a mesma pessoa que contribuiu aí para o seu aniversário naquele dia. O meu aniversário é a mesma pessoa, né? Olha o rapaz. Aí é, né? A gente fez a surpresa para você. Que Deus abençoe, né? Essa pessoa, né? Vai ficar amarrado para o resto da vida, viu? Isso aí. Que Deus dê em dobro, né? Deus dê em dobro, né? Para ele também, né? Que Deus abençoe a ele. Pois é. A gente fica feliz. E aí, Felipe? E aí, tu me esperava por essa surpresa? Rapaz, não. Essa surpresa aqui foi... Você é doido? Obrigado, pessoal. Graças a Deus. Tudo está dando certo. E com fé em Deus nós vamos vencer, viu? O objetivo nosso aqui é concluir a casinha da família do nosso amigo Jim. Trabalho aqui. A gente trabalha com o maior prazer, com seriedade, sem... Como é que se diz? Sem... Sem mau interesse de querer o bem dos outros. A gente quer o bem dele, né? Da família dele. Não é querer se mostrar, querer ganhar fama por trabalhar assim, não. A gente faz isso de coração. Agora, a gente agradece as pessoas que têm o coração de mandar ajuda para a gente. A gente fica feliz também, né? Então, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe todos vocês. É porque é assim, Zé. A gente sabe que você faz de coração. Eu faço de coração, é. Mas as pessoas sabem que você precisa também de ajuda. Eu vejo muitas mensagens assim, né? Porque todos nós temos nossas necessidades de casa, né? E manter a nossa... A família da gente, né? E tudo isso. Mas... Eu agradeço do coração. É assim, pessoal. O nosso amigo Zé Maria, ele trabalha... Ele... Ele trabalha para ganhar. Mas quando é para uma família que não pode, você não cobra, né? Exatamente. Não. É uma família carente, aí você tem que ajudar, né? Como eu falei, um vídeo atrás aí, tem pessoas... Eu fiz um serviço para pessoas bem, que tem um recurso bom. Aí eles me pagam, né? Pagam diário. Mas a maioria das pessoas necessitadas, tipo o dia aí, meus irmãos, sobrinhas que eu venho fazendo, são pessoas, né? O chiquinho aí, que está por causa da cama. Pessoas que não têm condições de pagar um diário. Isso eu faço, em coração. Eu faço, porque eu sei que Deus é quem dá a gente, né? Então, isso é um prazer que eu tenho. E pode ter certeza que tudo que vocês estão fazendo aí, Deus é quem vai retribuir em dobro, né? Em dobro. Com saúde, que é o principal, e felicidade de tudo que Deus der de bom na vida de cada um, né? Pois é isso, pessoal. Estou muito feliz aí por a chegada dos tijolos, né? Os mil tijolos. Está faltando mil, né? Mas que Deus toque aí no coração de pessoas que possam contribuir para a gente estar comprando os outros mil tijolos, né? Os mil tijolos. E vai dar certo, porque o povo é bom, o povo é abençoado. Vai dar certo. Pois é isso, pessoal. Muito obrigado a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.